Aqui na Nissan Nix da 15 de novembro, você vai levar para a sua garagem o seu Nissan Zero Kilômetro. E nesta semana, não dá para perder as promoções incríveis, Marçal. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia mesmo! Venha para cá, não perca. A Nissan está com taxa zero no Kicks, no Vesta, no Sentra, então não perca. Venha para cá. Mês de novembro é o mês para você levar para a sua garagem o seu Nissan Zero Kilômetro. Olha só a primeira oferta para esta semana. Tem Nissan Kicks a partir de R$ 74.900, a partir de R$ 74.900, com taxa zero. Isto mesmo, com taxa zero. Para esta semana, na Nissan Nix da 15 de novembro, tem Nissan Versa SL, câmbio automático, a partir de R$ 73.900, R$ 73.900. Esta é a sua hora. Chegou a sua vez de levar o Nissan para a sua garagem. Para esta semana, tem a nova Nissan Frontier, a partir de R$ 155.900, R$ 155.900. Na Nissan Nix da 15 de novembro, tem Nissan Marte 1.0 SV, por R$ 47.900, R$ 47.900. E para fechar o pacote de ofertas, da semana imbatível, da Nissan Nix da 15 de novembro, tem Nissan Sentra SV, a partir de R$ 89.900, R$ 89.900. Esta é a semana para levar para a garagem o Nissan Zero Kilômetro, Marçal. Isso mesmo, essa é a semana. A sua semana chegou. Então não perca tempo. Pensou em trocar de carro? Pensou em Nissan. Venha para cá fazer um test drive e garanta as excelentes ofertas. Temos taxa zero. Novamente, inversa, em Sentra e em Kicks. Então não perca. Venha para cá. Quer trocar de carro? Quer fechar o ano com um carro novo na sua garagem? Então, vem para cá!